Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje voltamos com A Ira dos Druidas em Assassin's Creed Valhalla, a primeira DLC de história, onde eu pretendo mostrar pra vocês a primeira armadura que nós vamos conseguir por recompensa de comércio, pessoal. Eu já falei sobre a Azara, né? Olha ela lá. Quem não viu, tá bom. Vou falar de novo, não tem problema. Essa mulherzinha aqui, a Azara, ela é a responsável pelo comércio em Dublin, pessoal. Então, todo aquele lance de melhorar a reputação de Dublin passa por ela. Eu já falei nos vídeos anteriores como que funciona, mas basicamente é o seguinte. Você vai ter que entrar no mapa e buscar pelos postos de comércio, conquistá-los e fazer com que eles enviem pra Azara os seus materiais. Então, de tempo em tempo, você vem aqui, resgata os materiais. Eu já resgatei, já não tem mais nada. E aí nós vamos trocar por itens. Armas, dracar, trajes. E eu quero pegar o meu primeiro traje com ela junto de vocês. Então já deixa o like aí, ajuda o nosso trabalho. Não custa nada, é rapidinho. Eu sempre peço. Vai lá, mano. É rapidão, tá bom? Se não for um inscrito do canal, se inscreva hoje, ativa o sininho e não perca nada porque tá chovendo vídeo aqui. Então vamos lá. Beleza, vamos lá. Eu sempre gostei da dança do comércio. Então, olha aí. Eu tenho toda essa caralhada de itens. De tanto que a gente ficou, né, buscando pelo mapa, porque vocês os encontram, né, no mapa. Encontra também, que nem eu falei pra vocês, nos postos de comércio e tal, enfim. E eu posso vir aqui e trocar por itens, cara. E olha só, o primeiro item é a armadura ibérica. Eu vou trocar. Isso aqui é pro meu dracar. Esboço de rock. Por enquanto não. Vestuário. Braçadeiras ibéricas. Quero. Drakar. Aqui em cima é dracar também. Do esquema do rock. Não quero. Drakar também. Vestuário. Mano, quer saber? Eu vou pegar tudo, mano. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu vou pegar tudo esse negócio aqui. Assim eu já mostro o dracar também. Ó, tem até arma, velho. Beleza. É só por hoje? Só por hoje, moço. Outra hora. E assim nós conseguimos elevar o quê? O nível de comércio em Dublin. Tá, beleza. Então vamos dar uma olhada nos nossos itens. Mano, deixa eu colocar a Didi aqui, que eu acho que fica melhor. Beleza. Beleza, vamos lá. Então agora no meu inventário eu tenho... Cadê o torso novo? Aqui. Armadura ibérica. Olha aí. Manto. Aqui, né? Braçadeiras ibéricas. Mano, é bonito. Calças ibéricas. Né? Olha só, velho. Ah, e tem a arma também. Deixa eu ocultar você. Aqui, ó. Lembra aquela personagem assassina de Origins que nós enfrentamos no Coliseu, não lembra? Deixa eu ocultar aqui. Mano, que bonito, que bonito. Vamos dar uma olhada. É... Conjunto... O conjunto, né? A... Cinco peças vai aumentar o seu ataque após uma esquiva e concede também um aumento adicional de dano corpo a corpo e também evasão. Então vamos dar uma olhada aqui que eu acho que aqui mostra melhor, né, ó. É... Então depois de uma esquiva nós temos quatro segundos de bônus de até mais quinze de ataque. E o aumento adicional de dano corpo a corpo e evasão é mais dez, né, no dano e mais quinze na evasão. Cara, eu achei muito bonita, na moral. Sério mesmo, eu achei muito bonito. Deixa eu colocar aqui. Olha, cara, que traje bonito, velho. Em Origins eu acho que tinha um parecido. Não tinha? Nossa, mas gostei de qualquer forma. Vamos dar uma melhorada nele aqui? Eu acho que dá pra upar. Pra ver como é que ele fica. Ora, que prazer em te ver. Posso ver seus produtos? Então vamos lá. Mudou alguma coisa? É, eu acho que não muda nada a aparência não, velho. Vamos ver. É, não muda não. Mas vamos lá, vamos upar tudo, não tem problema. Já tá na aparência final já, né. Nas próximas eu nem ouço. Desculpa, tá, pessoal, em vídeo. Só pra deixar o vídeo menor. A arma muda alguma coisa, será? Não, também é tudo aparência final. Aumenta a chance de crítico temporariamente após uma esquiva. Não precisa de mais nada? Por enquanto nada, docinho. Até mais tarde, colega. Até. Pronto, agora ela tá upada no máximo. E sério, eu gostei. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Deixa eu ver como é que fica sem o... Sem o manto. Levanta aí. É, eu acho que o manto é mais legal. Vamos lá no porto, então. Dá uma olhada nos itens que a gente acabou de pegar. Deixa eu ver onde fica o porto, né. Olha lá, ó. Vamos lá pra gente ver o que mudou no nosso Dracar, né. Quais são as peças que a gente pegou e tal. Desfila, Igor. Desfila, desfila. Ah, bonito, velho. Bonito demais. É, deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Aqui, ó. Não era aqui? Ué? Jurava que era aqui, mano. Peraí, deixa eu colocar o HUD aqui, pessoal. Eu jurava que era ali, mano, que a gente mexia. Aí. Olha que loucura. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Ah, é... Rock, né? Rock. Olha aí que legal. Vamos dar uma olhada nele ali. Ó, bonito, cara. Bonito. Vamos dar uma olhada. Olha só esse... Olha que da hora. Gostei. Gostei. Os escudos. Gostei também. E a cauda. Nossa, olha aí. Massa também, né? Massa. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conjunto. Eu gostei pra caramba. E não tenho dúvidas de que vou usar ele bastante, meu. Deixa aqui o seu comentário se você gostou, se você não gostou. E logo mais eu vou trazer outros trajes também que estão disponíveis aqui no jogo pra que vocês possam conhecer, beleza? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram pra conhecer os bastidores e participar de sorteios. Todos os links na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.